Tranquilo, mais um jogo que nós temos pela frente, o treinador sou eu, mais um jogo que temos pela frente e que temos de abordar com a seriedade de sempre e com o intuito de chegar à final. Sabemos que temos pela frente uma equipa muito difícil, o Conti tem uma dinâmica instalada na equipa que cria muitas dificuldades, que é no momento ofensivo, que é no momento defensivo, nas suas transições e esquemas táticos. Mas nós estamos preparados para ultrapassar essas dificuldades, queremos muito ultrapassá-las. Durante a semana o Míster fez um trabalho muito específico sobre a equipe do Inter e eu creio que a gente vai entrar muito preparado para o jogo de amanhã, protegendo o nosso sistema defensivo ali, porque eles têm uma superioridade muito grande na frente. A gente conseguindo ocultar todas essas estratégias da Inter, eu creio que a gente vai ter uma boa estratégia de jogo para amanhã. A gente vai ter uma boa estratégia de jogo para amanhã.